Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar? Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai procurar você? Traz a energia dessa pessoa pra cá, traz a energia dela pra mesa de jogo e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. Pessoal, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. Lembrando vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? É, isso aí. Não tem necessidade de marcar consulta, eu respondo por gravação de áudio. Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Você só tem que mentalizar a pessoa, trazer a energia dela pra cá, tá? Pra gente descobrir juntinho se essa pessoa vai te procurar. Deixe o seu like. Não combinou com a sua realidade? Faz uma consulta particular. São muitas pessoas aqui, gente. Não tem como combinar pra todo mundo. Mas pelo comentário você vê que combina com a maioria das pessoas, tá? Opção 1, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 3, a pedrinha azul. E não conseguiu escolher? Dê pause, gente, no vídeo. Eu vou afastar, porque aqui os vídeos são rápidos, porém verdadeiros. E a resposta é imediata, tá bom? Opção 1, a pedrinha branca. Se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza aí. Você merece amor, você é amável. Olha isso, gente. A energia que essa pessoa vai vir te procurar. A energia do amor. Porque você que tá ouvindo, você que escolheu a opção número 1, você merece amor. Por isso essa pessoa vai te procurar. Olha como o universo está se comunicando com você. Exatamente, com você que está aí. Mentaliza essa pessoa, já que você merece amor. E vamos descobrir juntinhos aí, ó. Se essa pessoa vai te procurar. Bom, esse é o canal Onígma do Oriente, eu sou o Igor. Se essa pessoa vai te procurar. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, vai ter procura dessa pessoa sim, gente. Vai ter mensagem dela. Essa pessoa vai se comunicar, vai te procurar. Vai vir com mais leveza, com mais alegria. Essa pessoa vem decidida, porque tem muita paixão, tem muito desejo aqui. Essa pessoa tem muito medo de te perder. Pra maioria aqui, houve um rompimento, tá? Essa pessoa tá com umas ideias diferentes. Essa pessoa tá com a mentalidade diferente. Sabe que tem que fazer uma escolha, tem que se equilibrar pra poder voltar pra sua vida. E ela vai voltar, gente. No momento, o sentimento dela tá travado, porque ela precisa se curar. Ela precisa equilibrar as coisas. Aí sim, esse novo início vai haver entre vocês. Por que que eu falo isso? Porque essa pessoa tem amor por você. Ela vai criar um novo início de um ciclo com você, tá? O renascimento do amor entre vocês vai acontecer. Vai haver uma renovação. E essa pessoa vem pro seu caminho trazendo uma estabilidade, trazendo uma segurança, fazendo as coisas diferentes. Essa pessoa volta pro seu caminho com mais estabilidade. E volta realmente mais honesta do que ela foi com você, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela vem com mais carinho, vem mais atenciosa. Ela vem querendo renovar as coisas, tá? E ela vem mais flexível, tá bom? Só que é uma coisa que ela vai agir só quando ela tiver total sabedoria, tá? Ela está com o coração curado. Ela vem fazendo a meditação dela. Ela sabe que você é importante pra ela, entendeu? E por isso que ela vai vir. Mas ela vem de uma forma diferente. Esse distanciamento fez essa pessoa perceber que ela tem amor por você. E é um sentimento forte, é um sentimento verdadeiro. É um sentimento profundo. Aqui tem muito desejo. Pra quem escolher a opção número 2, tem muito desejo. E esse desejo que vai fazer a pessoa ter um novo início com você, tá? Ela está querendo equilibrar as coisas. Tem paixão, tem desejo. Vai vir diferente. Vai trazer uma estabilidade pra acabar com esse sofrimento que tanto você e ela estão tendo. Essa pessoa te ama, tem sentimento forte por você. O momento parece que tudo acabou, parece que foi fim. Mas é momentâneo. Essa pessoa tem sentimento por você e ela não fica muito tempo longe de você, tá? Ela só está curando o coraçãozinho dela pra poder vir até você. Até porque o conselho foi que você merece amor, né? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa, tá? Lembrando a vocês, tá? Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Opção 2, a pedrinha marrom, gente. Se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa. Sua vida amorosa está acendendo o nível mais alto de compromisso. Gente, essa pessoa pensa em te procurar para trazer uma estabilidade, para trazer uma coisa mais séria, tá? Um compromisso. Sua vida amorosa está chegando no nível aí de você ter um compromisso mais sério, tá, pessoal? Pra quem escolheu aqui, a opção número 2. Vamos entender. E vamos ver se essa pessoa te procura. Pela energia, eu já falo que sim, tá, pessoal? Vai haver uma procura sim. Por que que eu falo isso? Essa pessoa é uma pessoa que ela não quer mais mendigar amor de ninguém. Ela não quer um relacionamento desigual. Essa pessoa tem atração física por você. Essa pessoa quer você novamente na vida dela. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai disputar você, seja com quem for, tá? Essa pessoa tem desejo por você. Ela vai se jogar de novo nos seus caminhos, não vai nem pensar muito. Essa pessoa tá com a energia de estar se libertando de alguém do passado dela pra poder ficar livre pra você. E vejo uma nova oportunidade entre vocês. Essa pessoa aqui, ela tá à espera do seu amor. Ela espera notícias suas. Ela tem muito apego a você. E ela tá buscando o equilíbrio dessa situação pra poder agir. Essa pessoa não está bem. Tá de coração partido. Está em conflito. Sabe que tinha que tomar uma atitude. E ela tomou, ou está tomando essa atitude, tá? Sabe que errou com você. Por isso que ela tem um certo remorso. Vejo que essa pessoa está com uma energia aonde ela está mais racional, está mais equilibrada. Aonde ela deseja sentar com você, conversar e acertar as coisas. Eu vejo que essa pessoa é muito orgulhosa, porém, ela já descobriu que ela pode ter quem for. Ela tem outras opções, mas só pensa em você. Só você mexe com o coração dessa pessoa. E essa pessoa tá buscando o equilíbrio pra voltar pra sua vida. Mas ela vai sentar com você, vai ter uma conversa pra botar tudo em pratos limpos pra poder realmente acertar as coisas. Ou seja, aqui vai ter procura sim, tá, pessoal? Na opção número dois. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias e feitiços e especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok, pessoal? Opção três pra quem escolheu a pedrinha azul, gente. Se essa pessoa vai te procurar, libere o seu ex. Chegou a hora de limpar sua energia. Vamos ver o que quer dizer isso aqui, gente. a energia pra você liberar o seu ex, pra você equilibrar a sua energia. Vamos ver o porquê disso. Mentaliza essa pessoa aí, vamos descobrir se ela vai te procurar. Bom, pra quem escolheu a opção número três aqui. Se a pessoa vai te procurar sim, se a pessoa vai te procurar querendo harmonizar as coisas entre vocês, tá? Ela volta com mais sabedoria, ela volta tentando trazer uma estabilidade. Ela sabe hoje o valor que você tem. Essa pessoa, ela tá se cobrando muito, porque ela sabe que não foi totalmente legal com você. E vejo realmente essa pessoa com muito desejo, desejo por você, com muita coragem, muita atração física. E essa pessoa quer sim te conquistar. É uma pessoa que tá um pouco parada, pode não estar te dando notícias, porque ela está pensando na vida dela. Ela vai agir com bastante sabedoria, gente. Por quê? Porque ela só vai se mover com segurança. Essa pessoa sabe que gosta de você, sabe que vai voltar pra sua vida. E ela quer ter um encontro íntimo com você, ela quer recompensar você por tudo que você já fez por ela. E vejo aqui vocês conversando e acertando as pingos nos is, tá, gente? Aqui vai ter um acerto. Essa pessoa tem muito desejo, muita paixão, pensa demais em você, e agora realmente ela tá sabendo o que ela quer, tá mais decidida, tá? E vejo que essa pessoa aqui, ela volta no teu caminho pra trazer uma estabilidade, se dedicar mais a esse relacionamento. Por quê? Eu vejo que essa pessoa aqui, ela virou as costas pra você sentindo amor. alguma coisa estava acontecendo que fez ela se afastar, mas ela se afastou sentindo amor por você. Só que hoje ela se encontra arrependida. Por isso que aparece aqui que vai ter procura. E pelo recado, pra você liberar o seu ex, o que que fala aqui? Se você quer dar uma chance pra essa pessoa, você tem que esquecer o que ela possa ter feito com você. Se você não liberar ela, não esquecer o que aconteceu, pessoal, liberar essa energia, não vai dar certo. Se você quer essa pessoa, não importa o que ela tenha feito com você. Se você quer, esqueça o passado pra poder dar certo, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, deixe o seu like, se inscreva no canal, e gratidão. e gratidão.